Olá, galerinha! O vídeo de hoje é abrir na minha segunda caixinha da Globots. Que legal! Eu sou louca mesmo, né? Gente, meu cabelo tá uma merda aqui, né? A pessoa ia lavar o cabelo, mas aí a caixinha chegou e falou assim Vou dar um jeito nesse cabelo e vou abrir a caixinha porque eu tava muito ansiosa. E hoje é 30 de setembro, eles estão sempre muito pontuais, né? Sempre entregando a data certa. Então vamos ver o que veio hoje. Eu não fiquei muito por dentro dessa caixinha, não, porque... Meio sem tempo de internet. Mentira, eu tô online todo dia. Mas é porque eu não tava acompanhando muito bem... Não tava acompanhando bem o que que viria dentro dessa caixa. E eu não tô conseguindo abrir a caixa. Vou sair rasgando porque eu não tô, tô sem tesoura aqui. Então é isso. Olha! Amarelo! Eu estou apaixonada por amarelo. Eu estou muito louca por amarelo, gente. E eles ainda me mandam uma caixa aqui que tem amarelo. Peraí! Tá saindo! Ai, meu Deus! Ai, que fofo! Olha que coisa mais fofa! Isso aí está caçando! Essa é a minha segunda caixinha da Glombox e eu tô muito feliz! Ela é muito bonitinha. Então vamos abrir pra ver o que que tem aqui dentro. Abrir! Vamos abrir! Não tá com cheirinho bom? Tá com cheirinho bom. Eles sempre são muito cuidadosos. Olha, eles sempre colocam esses papéis assim, uns adesivozinhos referente à caixa. Muito bem! Sempre bem cuidadosos com os produtos suílios. Meu Deus! Peraí! Meu celular caiu porque eu sou muito escandalosa de tabanada. Gente, eu tava doida por isso aqui! Gente, sabe o que que é isso aqui? Isso aqui é um... Peraí, deixa eu olhar aqui. Isso é o fricô. Sabe pra que que serve isso? Pra você sair fazendo cocô na casa de qualquer pessoa e não subir cheiro. Gente, eu ouvi muita gente falando disso. Eu falei assim, gente, eu preciso disso aqui. Não que eu saia cagando na casa de todo mundo, né? Por que que eu tô falando isso? Todo mundo caga, né, gente? Tudo bem. Gente, isso aqui... Gente, eu tava doida por isso aqui. Vocês não têm noção. Isso aqui você espirra três bagulho na água do vaso antes de fazer cocô. Ai, meu Deus! E não falam que não fica o cheiro, né? Eu vou testar pra ver se isso funciona. Gente, eu falei com a minha mãe. Mãe, eu até comentei com a minha mãe esses dias esse negócio. Eu falei, mãe, tem um negócio que bloqueia o fedor do cocô. E eu queria muito testar esse negócio. E veio! Eu tô mais feliz por isso aqui. Eu nem vi o resto. Mas vamos terminar de ver, né? Porque a pessoa é muito louca. Eu derrubei até meu celular, gente. Mas tá, vamos lá. Mas eu quero saber o que que é isso. Gente, esmalte eles mandam pra sempre, né? Todo dia. É tanto que isso aqui, ó. Pra cabelo. O que que é isso aqui? Ai, eles mandaram muita coisa pra cabelo dessa vez. Peraí. Eu quero saber o que que é isso aqui. Que eu não tô achando. Pra que que é isso? Não, não é isso. Bom, eu não tô achando pra que que é. É isso aqui, amor? O que é isso? Não, não é isso aqui, não. Gente, eu não tô achando. Tá gravando ainda, né? Meu Deus do céu, eu não tô achando. Pra que que é isso? Mas tá, peraí. Uma coisa de cada vez. Gente, veio isso aqui. Aqui. Aqui, tá vendo? Isso aqui é um defrizante living. Então, é defrizante living sete olhos. Ele é da Tonox Trat. Profixão. Lime. Então, ele é um mix concentrado. Concentrado. Dois olhos de argã, abacate, coco, linhaça, girassol, macadâmia e olívia. Olívia. É isso mesmo, gente? Olívia. A pessoa não sabe nem ler o nome do negócio. E tem pH 3,5 a 4,5. Achei interessante. Eu tô numa vibe de olhos mesmo. Vou deixar. Depois eu vou contar lá no blog se ficou legal isso, hein? Se isso é bom. Gente, veio um corretivo da Make B. Que legal. Deixa eu ver isso aqui. Vamos ver se eles acertaram o tom da pele. Eu tava precisando muito de um corretivo, gente. Eu tava precisando. Corretivo líquido. Alta cobertura, longa duração, redução de bolsa regioleira. Oil Free. Vamos ver se eles acertaram a cor. Eu tava muito precisando de... Hum... Eu tava precisando muito de um corretivo. E eu não sei... Eita, que eu caguei tudo agora. Gente, eu tava precisando muito de um corretivo. Muito. E cobriu, tipo... Vocês não vão conseguir ver, mas... Eu acho que vai dar. Eu comprei o corretivo, mas só que veio errado. E eu tô até hoje pra trocar com a Valéria. E eu não consegui até hoje. Mas, Valéria, eu vou atrás de você. Porque eu quero o meu corretivo. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Veio isso aqui que eu não sei o que que é. É um paint in-vem. Deixe seus cabelos mais sedosos, brilhosos e macios. Tipo, um paint que faz mágica. Eu acho que é um paint, né, gente? Ah, eu tava doida por um paint assim. Olha, esses pentes são muito bons pra pentear o meu cabelo, que é muito fino. O meu cabelo, ele é muito fininho. Então, isso aqui é maravilhoso pra poder pentear. E... Isso aqui, vamos ver. É. Não fala muita coisa aqui, não. Fala que... Dá brilho. Deixa os cabelos sedosos. E macios. Então, assim, esse paint faz mágica. Deve ter alguma coisa aqui, né? Porque é tudo bem. Mas eu gostei muito do paint também. Na verdade, eu gostei de tudo que tá aqui. Veio um negócio de Siluiz. Que é... Óleo vegetal de palma e de aveia de pó. Sabor artificial de frutas amarelas. Ah, outra coisa pra tomar que eles mandaram. Ah, eles mandaram outro negócio pra tomar. Meu Deus. Tem que falar rápido. Começou a descarregão. Eles mandaram outro negocinho pra tomar. Que nem da outra caixinha. Que o... Da outra caixinha foi fibra. Fibra. Acho que isso é o nome. Mandaram um novo esmalte. Que eles estão... Eu estou adorando essa fase de mandar esmaltes para mim. Apesar que a minha unha, que é bom, eu não faço. Mas eles mandaram esmalte da Urbanique. Eu acho que é assim que fala. E a cor desse esmalte é corrida de escarpim. Epa, foi mal. A cor desse esmalte é corrida de escarpim. Escarpim. Não sei. Talvez. É um roxinho. Da mesma cor do negócio aqui, ó. Minha unha aqui é bom, ó. Eu não faço. Eu acho tudo bem. Tá horrível a minha unha. Eles mandaram também um controle de compulsão e ansiedade. Eu acho que eles estão pensando que eu estou nessa vibe de dieta. Mas eu não estou na vibe de dieta, gente. O que é isso aqui? É um Body Splay. Emagrecer. Tem um cheiro de canela. Eu acho que é canela. Eu não gosto de canela. Mas está aqui. Depois eu vou descobrir para que é que serve isso. Mas eles mandaram também. Deixa eu ver aqui. É, aqui não está falando nada do que é isso. Eles mandaram um creme de massagem corporal neutro. Que eu acho que está vazando. Porque está tudo melecado. Mas eles mandaram esse aqui. É da Lightyear. Negócio desse. Mas eu acho que veio vazando mesmo. Está todo melecado o negócio. E tem um cheirinho... Tem um cheirinho... Sei lá. Isso aqui é sem perfumes. Deslizamento ideal. Mais caviar. Mais óleo de coco. Mais elastina. Creme de massagem corporal neutro. Gostei. Porque a minha pele está tão ressecada. Mas é que veio... Veio a ampola da Pantene que está passando direto no comercial. Que é essa daqui. A luz está atrapalhando. Que é Três Minutos Milagrosos. Que é aquela diva da Angel que está fazendo esse comercial. Aquela menina é muito maravilhosa. Meu Deus do céu. E eu vou usar, gente. Com certeza eu usarei isso. Porque eu amo coisa para cabelo. Porque eu acho do meu cabelo maravilhosamente brilhoso e lindo. E deixa eu ver aqui, gente. Gente, então foi isso que veio. Deixa eu ver. Foi. Ai, meu Deus. Gente, então essa foi a caixinha desse mês. Eu estou... Caraca, estou apaixonada por isso daqui. Gente, eu amei tudo que veio. Mas, gente, isso aqui... Obrigada, Glowbox. Você realizou um sonho meu. Mas eu queria muito esse negócio. Eu queria muito testar. E isso aqui... Todo esse negócio de cabelo que eles mandaram. Esmatos. Que eu também amei. Principalmente isso aqui. Que tem olhos. Vários olhos. E... Deixa eu abrir para sentir o cheiro disso. Gente, meu celular está descarregando. Meu Deus do céu. Eu tenho que encerrar esse vídeo. Ui. Nossa, tem... Hum. Tem um cheiro muito gostoso isso aqui. Muito bom mesmo. Muito bom. Está todo concentrado aqui dentro, né? Mas quando passar no cabelo, vai estar perfeito. Maravilhoso. Gente, essa foi a minha caixinha. Hum. O esmalte caiu. Mais uma caixinha para eu me guardar. E dessa vez não é para eu pintar. Essas caixinhas, eu com certeza vou usar para guardar coisa treco. Porque meu guarda-roupa está cheio de treco. Então essas caixinhas, a gente, fica bonitinho, né? Dá para guardar as coisas. Então, gente, eu estou apaixonada por essas caixas. Gente, então... Esse foi o vídeo da Glowbox. De hoje. Que chegou hoje, no dia 30. Eu acabei de pegar e vim gravar. Acabei de chegar do trabalho. Falei, eu vou gravar essa caixa. Porque não dá para chegar e eu ficar esperando para gravar. Eu preciso chegar, gravou, acabou. E aproveita que não tinha ali em casa. Então eu gravei logo. Então eu vou deixar o link do blog aqui. Que eu vou tirar foto de todos os produtinhos. E vou colocar lá no post do blog. Então vocês vão lá ver. E não se esquece também, gente, de se inscrever no meu canal. Por favor, eu imploro. Brincadeira. Mas se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar like nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. Espero realmente que vocês tenham gostado. Porque eu simplesmente amei a minha caixinha. A minha segunda caixinha. E essa foi a caixinha de setembro. Então é isso, pessoal. Um big beijo e tchau, tchau.